E aí pessoal, feliz Natal pra todo mundo, a gente tá passando aqui pra dar aquele parabéns pra todo mundo Esse é o Bud, meu amigão, tem 13 anos, é esse cara aqui ó, que vai participar da collab comigo aqui hoje É uma parceria, ô Bud, ajuda Bud Olha só que lindão, isso, abriu a boca no vídeo Pessoal, feliz Natal pra vocês, que Deus abençoe, Jesus abençoe a família de vocês O que a gente não pode esquecer é que o Natal é ressurreição, o Natal é renascimento E renascimento também como aprendizes de motorista, como motoristas, aprendizes na vida e no volante Sempre se tornar uma pessoa melhor E pra você que tem um animalzinho como esse, que tá aprendendo a dirigir, logo logo você vai levar no pet, vai levar pra tomar banho Você vai levar pras consultas veterinárias, pra emergência Lembra aquela vez que eu te levei duas horas da manhã no veterinário? Lembra, né? E aquela que eu te levei à meia-noite? Nem sempre você vai ter o motorista oficial da casa pra levar, socorrer o seu melhor amigo Né? Lindão Pessoal, fé em Deus, fé na caminhada Muito obrigada ao longo desse ano todo Você que acreditou, que confiou no meu trabalho Muito obrigada E continua com a gente ligado aí, tá? Jesus abençoe muito A família de vocês, como tem abençoado a minha Quero agradecer a Papai do Céu por mais um ano Com esse camarada, mais um Natal com esse camaradinho aqui Significa muito, traz muita alegria Pras nossas vidas E continuem ligados com a gente Ó Não acabou ainda o projeto 2019 dirigindo Tem gente que vai fazer prova aí Depois do Natal É isso aí Papai do Céu abençoe todos vocês Fica aí com o making of Pra tentar ajeitar esse camarada aqui pra gente gravar esse vídeo E a gente se vê Continua aí no canal Tem vídeo aí, hein? E ó Pra vocês que se deram um presente de Natal De aniversário Por meio da sua carteira de habilitação Agora vem os treinos Acredita Confia Continua com a gente aí no canal Grande beijo pra vocês Papai do Céu abençoe Uma santa noite de Natal pra todo mundo Que o Natal a gente consiga fazer Todos os dias da nossa vida Feliz Natal, pessoal Tchau, tchau Feliz Natal, au 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 Pra todo mundo Olha só, pessoal Eu chamando o Bud pra gravar o vídeo de Natal E olha o que ele resolveu fazer Oi, babá O que que tu resolveu fazer, seu gordo? Vamos gravar o vídeo de Natal pro pessoal, Bud? Vamos? Não, agora ele quer curtir um sol Depois Dez minutos depois Dez minutos depois O dog virou de lado E aí? Já tá pronto pra gravar o vídeo de Natal pra turma? Tá Ou tu quer curtir mais um sol? E seu gordo? Ô, meu Deus do céu Ô, é até o Natal Não pode chegar ano novo, tá? Hum, hum, entendi Cá, meu curtinho, querido Ups Opa Mumble Buddy Ai, que dogão lindo Vou botar minha toca aqui Ah, beleza Vamos aí Agora, aqui, ó Básinho Babá Olha aqui, ó Buddy Ó Vai ter que ser de lado Trouxe até isso aqui, ó Olha lá, Babá Mas que dificuldade Aqui, ó Buddy Olha ali, ó Buddy É de Noel aqui, ó Eita, lindo demais Agora vamos ver se ele olha Pra frente Espera aí, vamos tentar de outro ângulo Isso aqui Olha lá Pra baixo não, meu filho E aí, pessoal Feliz Natal pra todo mundo A gente tá passando aqui Esse é o Buddy, meu amigão Tem 13 anos É esse cara aqui, ó Que vai participar da collab comigo aqui hoje É uma parceria Ô, Buddy, ajuda, Buddy Olha só que lindão Isso, abri da boca no vídeo Pessoal, Feliz Natal Pra dirigir, você que tem aí um animalzinho Como o meu aqui, ó Se bem que isso aqui não é animal, não Meu Buddy, fofo, querido, né Meu amor E a vez que eu te levei duas horas da manhã No veterinário, lembra, né E aquela que eu te levei a meia-noite Nem sempre eu vou rir o teu pet Pra dar pra ele o melhor aí Nem sempre você... Esse aqui é o meu parceirão Que tá detestando essa touca de Papai Noel Que já vai acabar Hum, fofo Feliz Natal, pessoal Ui, olha lá, Buddy Dá um Feliz Natal pra turma lá Feliz Natal, pessoal Aqui, ó, Buddy Oi, ali, meu amor Aqui, ó Feliz Natal, pessoal Tchau, tchau Feliz Natal Uau, uau, uau Pra todo mundo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Boa, boa, boa. Boa! Boa!